E les bienvenue! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de conversação de hoje. Estou aqui pronta pra gente começar, vai ser incrível, vou ter que tirar meu fone, pôr o meu celular pra carregar e vamos ver que horas que a nossa ativadora vai entrar. Deixa eu só verificar aqui. E galera, vocês que estão por aqui, aproveitem pra mim falar uma coisa. Quem aqui já assistiu o primeiro episódio da nossa websérie sobre a minha relação com a língua francesa, a minha relação com... ou por que que... Ah, não vou dar muito spoiler. Quem aqui assistiu, põe aqui por favor, enquanto isso a gente vai se preparando. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui. Ah, a Liliana tá aqui. Tava me perguntando onde estava a Liliana Sarkis. Hoje a nossa aula é com a Liliana. Então, vamos começar. Deixa eu colocar só o carregador aqui. E vamos começar a nossa aula de conversação. Pra quem não sabe... Liliana, eu já vou te chamar, tá? Pra quem não sabe, a aula de conversação é uma aula em que eu convido algum aluno ativador. Eu não tenho uma prova, não tem nada disso, tá? Então, eu convido algum ativador pra conversar durante... Fazer uma aula realmente de conversação comigo, em que eu vou fazer depois alguns apontamentos. E o importante dessa aula é que é uma aula completamente livre pra você errar. Então, hoje a aula é com a Liliana. E a Liliana vai contar mais sobre pra vocês. Vamos lá. E aí, eu esqueci os comentários, tá? A área de comentários eu fecho. Na hora que a Liliana entrar, tô com a minha camiseta A Grande Missão. Francês ativo, que começa na segunda-feira. Com a minha caneca da Grande Missão. Feliz da vida. Oxe, cadê a Liliana? Liliana Sárquez. Será que ela caiu? Sumiu. Liliana, tá por aí? Será que hoje, de novo, vai dar o mesmo problema de ontem? O que você faz? Eu tô tentando te chamar. E você tem que aceitar. Mesma história que aconteceu ontem. Só que aqui tá aparecendo. Ne peut pas se joindre. Então, eu não sei como que é a sua conexão, Liliana. Será que vai dar o mesmo problema de ontem? Liliana, vamos fazer um teste. No seu Instagram, quando você olha pro seu Instagram, embaixo, aqui embaixo, devem ter vários símbolos, um ponto de interrogação, um aviãozinho de papel e duas pessoinhas. Não, eu sei que você tá me vendo, mas você tem que fazer esse passo a passo que eu tô te falando. Você tem que apertar nessas duas pessoinhas e aí você vai selecionar o meu nome. Você vai pedir pra entrar aqui. Oh, não, de novo, nem me fala, Olga. Eu vou pedir pra Sabrina tentar te orientar. Porque eu não consigo, não tá aparecendo? Então, sabe o que eu acho que acontece? Você mora sozinha, Liliana? Pode ser que o seu celular esteja desatualizado. Então, eu queria saber se você mora sozinha ou se você mora com alguém. Porque ontem a Olga, eu acho que também podia ser alguma coisa assim. É lá em cima, ó, o pessoal tá falando. No meu é embaixo, mas ó. O pessoal tá falando. Na foto da Elisa, na live, tem uma seta. Pode funcionar assim. Então, aperta, não tem nada. Eu vou ver se a Sabrina consegue entrar em contato com você. Ó, o pessoal tá falando, Liliana. Vamos tentar do jeito que o pessoal tá falando. Que você tem que apertar no meu nome, lá em cima. E aí vai aparecer transmitir, porque o meu tá em francês. Que louco. Não sei por quê. Uma setinha pra baixo. Tem uma setinha. Ainda bem que tem o poder da comunidade, hein. Tem uma setinha pra baixo e tá escrito pedir para participar. Veja se você consegue visualizar assim. Parece um Vzinho. Uma setinha assim, do lado do meu nome. Tchau, tchau, tchau. Pronto, isso. Eu fiz e apareceu. A galera tá conseguindo fazer. O que me leva a entender que pode ser um problema do celular da Liliana. Ah, agora foi, ó. Liliana Sarkis. Aqui apareceu que você... Agora você precisa autorizar. Porque eu faço um pedido e você tem que autorizar. Pra mim tá em espera aqui. Então deve aparecer alguma coisa na sua tela. Ah, agora vai. Tava carregando. Salve Liliana. Salve. Bem-vindo. O notebook não foi. Pelo notebook não foi. D'accord. Não tá certo. E bem-vindo. Deixa eu só avisar a Sabrina que deu certo. Que ela tava tentando entrar em um copo com você. Pronto. Voilà, Liliana. Bienvenue. E aí, galera. Muito obrigada pela ajuda de todo mundo. Vou fechar aqui a área de comentários. Então agora vocês vão poder visbilhotar a aula de conversação. Agradeço demais a todos vocês que puderam ajudar. Aqui a Liliana e a mim. E onde vai? Liliana, como vai? E aí, você? Você vai bem? Muito bem. E tudo? E você? E você? E você? Eu vou bem também. E você? E você? E você? E você ou você? Você pode me tutelar. Você pode me tutelar. Eu posso te tutelar. Mas o mais comum, o mais comum, Liliana, é que você não pergunta a pessoa se ela pode, que, par exemplo, toi, tu es, moi je suis plus jeune que toi, tu es plus âgé que moi. Donc, le normal, c'est que tu me dises, on peut se tutoyer. Si tu me dis, on peut se tutoyer, ça signifie que tu peux me dire tu et je peux te dire tu. Parce que dans le code culturel, comme tu es plus âgé que moi, le normal serait que je te dise vous. Même si toi, tu me dis tu. Donc, si tu dis, on peut se tutoyer, cela signifie que je peux dire tu et que tu peux dire tu. Ça va? Tu as compris? Oui, j'ai compris. Excellent. Liliana, tu habites dans quelle ville? J'habite à Nova Fribourg, l'Italie do Rio de Janeiro. Oui, d'accord. À 160 km de la capitale. À 160 km de la capitale, d'accord. Quel est ton lieu préféré à Nova Fribourg? Je suis né à Brasília. À Brasília. Mais je habite, je habite à Nova Fribourg, desde... Il y a... Ah, il y a... Il y a... Ah, quarante ans. D'accord. Cinquante ans. Et tu as un lieu préféré? Tu as un lieu, un endroit préféré? Une place, un cinéma? Ah, oui, oui. J'habite à cinquante ans et j'adore Nova Fribourg. J'ai une ville calme. Une ville calme. Oui, calme. Et c'est froid, né? Il fait froid. Je n'en ai pas. Il fait froid. Nova Fribourg, colonisade... A été colonisée? A été colonisée pour Suisse et Allemagne. Ah, c'est une ville qui a été colonisée par les Suisses et par les Allemands. Par les Allemands. Donc, il y a une culture plus européenne? Oui. Je mange fondue. Ah, c'est un plat typique. Je mange du vin. Tu bois du vin, tu manges de la fondue. Du chocolat aussi? Chocolat, chocolat. Il y a une... Fabrique? Une fabrique, tu peux dire? Fabrique de chocolat. Un chocolat. J'ai... Ah, un fromage aussi. Et est-ce que tu as un endroit que tu aimes spécialement à Nova Fribourg? Un restaurant, quelque chose que tu aimes spécialement? Il y a un village, un petit village, de petit village, à 27 ou 30 kilomètres de centre de Nova Fribourg, qui s'appelle Lumiar et San Pedro da Serra. D'accord. C'est un très, très joli village et bucolique. Bucolique, ce sont des villages très bucoliques. Bucolique et très, très, très joli. Excellent. Et Liliana? C'est parce que j'adore tout, tout là, ma vie. Mais j'aime, j'adore ce village. Et pourquoi tu es allée habiter à Nova Fribourg? En 1980, je vais pour Rio de Janeiro pour mes études, faculdades. Je suis allée? Je suis partie? Je suis allée pour Rio de Janeiro pour faculdades. À la fac? À la fac, t'es? À la fac, t'es. Je suis journaliste. Et, mais, mon père est mort, est mort, est mort, est mort en 1922. Et, ma mère habite à Fribourg. Ma mère habite? Habitait à Fribourg. Et, au fin de fac, je suis retournée à Fribourg. Donc, à la fin de la fac, tu es rentrée à Nova Fribourg pour habiter avec ta mère. Et, tu avais quel âge quand tu as commencé à habiter à Nova Fribourg? 22 ans. 22 ans. 22 ans. Et, tu as dit, Liliana, que tu es journaliste. Tu travailles encore en tant que journaliste? Et, aujourd'hui, je suis à la retraite. La retraite, là, je retraite. Tu es mise à la retraite. Mais, je travaille en home office à Fribourg. Ah oui, quel type de travail tu fais? J'écris des textes. Des textes? Des textes pour... Pour... Comment ça? Pour travail de communication. D'accord. Communication d'entreprise ou communication... Journaliste, journalisme ou publicité... Publicité, publicité... Oui, donc ça peut être journalisme ou publicité. Tu préfères faire la publicité ou le journalisme? Les deux. Les deux? Quelles sont les différences? Ah, je peux faire le journalisme. D'accord. Tu préfères le journalisme. J'imagine que la publicité paie mieux. Donc, tu es mieux payé quand tu fais de la publicité. Mais que le journalisme est plus intéressant pour toi. Et quelles sont les différences entre travailler pour le journalisme et travailler pour la publicité? Je pense que... Il y a la différence, non? Mais... Mais... Journalisme... Journalisme... Je... 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 de, ou alors nous deux, tu as duas possibilidades nous devons ou nous avons besoin de, les deux sont possibles quand tu dis nous devons c'est une obligation et quand nous avons besoin de, quand tu utilises nous avons besoin de, c'est une nécessité je pense que nous devons être créative oui, il faut être créatif et j'en allais j'en allais nous devons être courageux courageux, courageux pour dire la vérité oui, de plus en plus et Liliana, tu habites seule ou tu habites avec quelqu'un de la famille non je suis seule ma mère est morte d'accord je suis célibataire tu es célibataire, ok est-ce que tu as des frères, des soeurs ou non, tu as des filles uniques ? oui, je suis une soeur qui s'appelle Claudia ok et je suis et je suis sobrinha j'ai une nièce j'ai une nièce une nièce et j'ai une mère de un pasteur derrière ma nièce t'as vu un bébé ? a eu un bébé ma nièce a eu un bébé un bébé qui s'appelle Isabelle et tu rencontres beaucoup ta soeur et ta nièce je ne connais je ne connais pas encore la fille de ma nièce la fille de ma nièce pour pour la COVID à cause du COVID d'accord ok ok mais tu as une bonne relation avec elle ? tu as une bonne relation avec elle ? tu as une bonne relation avec ta nièce ? oh oh oui c'est 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 en réalité en vrai j'ai ma soeur mille desapareceu elle dispara elle dispara mais ça elle dispara pour 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 beaucoup de ans très longtemps oui mais mais quand ma mère mourir mourir je inventaire né tivemos que avoir inventaire l'inventaire et je ai nous 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 rencontrer nous nous sommes rencontrés et nous nous sommes rencontrés d'accord donc ce n'est pas une relation très simple j'imagine ah oui et Liliana qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie à partir travailler et étudier le français quels sont tes hobbies les choses que tu aimes j'aime j'aime voyager et écouter la musique et aujourd'hui j'aime les français le français aussi tu es dans tu es de quel groupe du groupe 14 15 non non je n'ai écouter tu es de quel groupe dans le corps tu es une activatrice de quel groupe 15 15 et tu es dans quel module maintenant je vais je vais dans la salle qui n'est pas d'accord tu es dans quel module tu es dans quel module maintenant 15 tu es dans le module 15 15 dans le module 15 et tu as fait combien de cours de conversation 4 4 4 4 cours en groupe je pense que j'ai fait 3 3 et je le proche je dans les prochains jours tu as un autre cours d'accord ok E o que você faz todos os dias para colocar em acção o que você faz? Eu amo viajar. Viajar? Viajar, não? E eu... 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 Eu fui para Paris quatro vezes. Wow! Eu fui para Paris quatro vezes. Quatro vezes? Quatro vezes? J'adore Paris, então. J'adore Paris, mas... Sem falar francês. Les quatro vezes, sem falar francês? Sem falar francês. E... Quando... Primeiro... Oui, la primeira vez. Primeiro... C'est... C'est... je pense. Oui. Je... Je suis allée seule, seule. Oui. En 1994, tu es allée seule à Paris sans parler français. Paris e... 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 Outros 100 países. D'accord. Quais são os países que você conhece? Quais são os países que você conhece? Quais são os países? Ah, sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Angleterre. L'Angleterre. 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 L'Italie. L'Italie. Suíça. Suíça. Aleman. Austriche. 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 As. Emirados Arabes. Wow! Emirados Arabes. Emirados Arabes. Thaílândia. Thaílândia. Tu as beaucoup voyagé, Liliana? Singapour. 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 Et maintenant? 13 países. 13 países. Mais je ne suis pas riche. Riche? Non, non, non. Je ne suis pas riche. Quand j'ai décidé de voyager, je planifie. Oui, je planifie le voyage. Je planifie le voyage. Je pense. Liliana, dis-moi une chose. Maintenant, quand la pandémie va terminer, quel sera ton prochain voyage? En février 2020, j'ai... En février 2020, j'ai accepté un billet d'avion pour russes. Russie! Pour aller en Russie! Wow! 19, 19, 19 de février 2020, en mars. Pandémie. Ah oui! Je ne peux pas. Alors, ton prochain voyage sera en Russie, après la pandémie. Je ne sais pas, parce que KLM, KLM devolve. Rends l'argent? Rends l'argent. Mais l'argent, je ne pas, je ne vais pas, je ne vais pas compter, avec le même d'argent. Ah oui? Le billet maintenant est plus cher. Alors, tu devrais aller en France. Comme ça, tu vas pouvoir parler français, finalement, en France, pour la première fois. Ou tu peux aller, si tu veux, tu peux aussi aller en Suisse, aller en Belgique, aller au Luxembourg, ou aller au Canada. Je pense que je vais au Canada. Super. Super, Liliana, bravo. Bravo, bravo, bravo. Parabéns. Vou abrir aqui os comentários para quem está aqui acompanhando a nossa aula de conversação com a Liliana, que é ativadora. Estava em pânico. Não. Estava em pânico. Agora pode relaxar, hein? Por favor. É engraçado, vocês têm toda a capacidade, mas aí vocês ficam nervosos. Vocês não têm que provar nada para ninguém. Nem aqui, que é uma aula ao vivo, nem nas aulas normais. E aí também, Liliana, eu estou lembrando do Café Véquese Activateur, que é o encontro que a gente tem com os ativadores, uma vez a cada 15 dias, e uma vez a cada 15 dias de aula de conteúdo, enfim. E eu estou lembrando de você comentando das aulas de conversação, e eu queria te dar os parabéns. Eu lembro que você me falou que você teve medo de participar das aulas de conversação várias vezes, que a gente segura. Então, realmente, eu queria te dar os parabéns, porque teve percalços de tecnologia, e você entrou, e durante... Eu não vi que horas exatamente a gente começou, mas com certeza, uns 25 minutos, sem parar, você falou francês. Então, se não mais, eu acho até que foi mais do que isso. Então, eu queria te dar os parabéns. E eu não sei se você já tinha feito uma aula de conversação individual, que também é uma lógica diferente de uma aula... Não, né? Então, realmente, você pode comemorar, porque você está de parabéns. E aí, dito isso, eu tenho alguns apontamentos aqui para falar para você. A galera está toda ansiosa para saber se você viaja sozinha, todo mundo achando o máximo das suas viagens. Depois você vai contar para a galera aqui. Liliana é da turma 15, turma 15 quer dizer que você entrou no mês de setembro. É isso, né? E, Liliana, você não falava nada, nada de francês antes ou falava um pouco? Não. Quando eu era pequena, no meu colégio, eu tinha. Até porque aqui é essa colonização suíça, né? Tinha. E eu peguei uma freira, era colégio católico, peguei uma freira bem legal. Ela tinha assim um pique, assim, sabe? De fazer teatrinho, na medida do possível. E eu lembro de bastante, assim, de algumas coisas, principalmente o sotaque, eu lembro um pouco o sotaque. Que legal. Mas então, em três, eu fiquei com a conversa em francês, eu nunca tinha tido, assim, de fato, antes do curso. Maravilha. E olha só, em pouco mais de três meses, né? A gente pode até contar três meses, porque teve um período de recesso aí. Olha que vitória, você passar 25 minutos falando só em francês comigo, e você falou, nervosa. Então, se você está nervosa, fica mais complexo ainda, né? Queria realmente voltar e dar os parabéns para essa conquista, porque é uma conquista. E puxar a sua orelha também, né? Você sabe que eu vou puxar a sua orelha. Porque você falou que você fez umas três datas de conversação. Se você está no módulo 15, era para você ter feito, eu fiz até a conta aqui durante a aula, no mínimo umas cinco aulas. Então, bora fazer mais. Porque eu estava naquele grupo que estava economizando aula, mas aí esse ano eu entendi que isso é uma bobagem, uma idiotice. Não adianta. Bobagem, porque imagina se você tivesse tido mais duas horas. É que nem piloto de avião. Eu não sei se você sabe, deve saber, porque você gosta de viajar, mas piloto de avião, dependendo da quantidade de horas de voo, eles vão subindo de categoria. A aula de conversação e a oportunidade de fazer uma aula de conversação, de praticar conversa, é quase como se fosse a mesma coisa. Vocês vão subindo de categoria, se sentindo cada vez mais à vontade, à medida que vocês vão tendo quilômetros rodados em conversação, em prática de fala. Então, quanto mais, melhor. E não é para ficar economizando. Obviamente, não é para você fazer todas as aulas na mesma semana, mas você fazer com frequência é o que vai fazer a chave mudar na sua cabeça. Você vai ver que isso vai te ajudar para caramba. Mas esse ano já fiz uma, mas vou fazer quinta-feira outra. Olha, maravilha. Maravilha. Perfeito. É isso. Duas por mês, pelo menos, tá? Sempre duas por mês. Eu vou fazer alguns apontamentos aqui para você e a maior parte deles, mesmo que tenha algumas coisas específicas, de algumas palavras específicas e tal, os apontamentos principais que eu vou fazer, eu vou fazer primeiro as coisas específicas e depois eu quero te mostrar um ponto que é crucial aqui no seu aprendizado e que a partir de agora vai fazer muita diferença para você. Então tem algumas coisas assim, né, lembrar coisas que eu tenho certeza que você sabe que talvez o nervosismo dá uma travada e parece que sai o caminho mais óbvio. Por exemplo, cumprimentar é falando et tu, né, que você sabe que a gente fala et toi, porque lá no começo, módulo 1 mesmo, a gente já vê isso. E aí algumas coisas de confusão de verbo. Confundir o verbo être com o verbo avar, confundir o tempo verbal. Isso daí não é uma coisa preocupante pelo momento em que você está. Isso é bem comum, né, no momento do aprendizado em que você está agora. E tem outras pessoas até que devem estar assistindo que pensam, cara, eu também faço isso. O que é interessante observar é que você nem se dá conta no meio do momento em que você está falando. E isso acontece porque você entra num piloto automático, você fica pensando no que você quer falar e para de prestar atenção ou no que eu estou falando ou no que a outra pessoa está falando. Você precisa se abrir a ouvir mesmo bastante. E esse ponto, eu estou falando isso para você conseguir criar o hábito de repetir. Porque às vezes eu ou outro professor pode te corrigir e você não conseguir repetir exatamente como a gente falou. Porque você está concentrado naquilo que você quer falar. E isso me leva ao próximo ponto, que é, eu sinto que você precisa praticar mais aquela técnica da derivação que eu até expliquei na live Antionco, acho que foi, domingo. Não sei se você viu essa informação de frases. Você pode aplicar isso no seu MMS. Então, pega sempre, agora faz uma maratona de derivação. E você estava na aula hoje, na live, que a Carol Poço falou que ela faz a derivação dos verbos. Então, é essa atitude que você tem que ter. Mesmo quando você não tem aula de conversação, eu quero que você passe a criar muitas frases em francês. E você vai criá-las por escrito, você vai criá-las oralmente, você pode se gravar e ouvir. Porque isso vai te ajudando. Você já tem uma pronúncia boa, e até legal que você contou essa história da sua professora freira, que você lembra coisas de pronúncia, provavelmente isso te marcou. E agora, o que você precisa é refinar cada vez mais a construção de frases. para que você se sinta mais à vontade. É claro que do jeito que você já está falando, já dá para entender. Você pode viajar para a França, todo mundo vai te entender. Agora, para você dar um salto qualitativo no seu francês e você se sentir mais à vontade, você precisa refinar como que a gente constrói frases em francês. E para isso, você precisa prestar atenção na referência e você mesma se empoderar para criar outras frases a partir de uma frase de base. Então, eu estou vendo até a Denise que eu sei que a Denise gostou muito dessa técnica de derivação. É uma coisa que parece um pouquinho maçante no começo, mas ela é importante e pelo seu jeito eu acho que você é um pouco que nem eu. Eu tenho um pouco de dificuldade de ficar fazendo coisa que é muito mecânica. Eu tenho essa dificuldade, eu sou um pouco espontânea e eu acho que você também é um pouquinho espontânea. Não sei se eu estou errada ou não. Ainda mais por ser jornalista, ser comunicativa, você sai falando e o que é uma grande vantagem, você sai falando. Agora você precisa prestar atenção e beleza, eu saio falando, mas como que eu refino aquilo que eu faço? Como que eu olho de volta para aquilo que eu faço? Então, nas aulas de conversação, eu quero que você passe a acompanhar as suas aulas de conversação em grupo, sempre com uma folha, para você anotar pelo menos duas coisas que o professor tenha te corrigido. Crie o hábito de anotar, porque isso eu estou falando para você. Por exemplo, a Denise que entrou aqui outro dia, eu vou falar o oposto, a Denise não pode pegar e anotar, porque a Denise ela é muito cerebral de ficar vendo se está certo ou se está errado. E você, não é que você não fique vendo se está certo ou se está errado, mas você precisa prestar atenção e lembrar de uma ou duas coisas que um professor tenha falado, para você colocar isso em prática até a próxima aula, usando a técnica da derivação, e aí você vai começar a se sentir mais à vontade com o idioma. Está fazendo sentido o que eu estou falando? Está sim. A única coisa que eu acho que eu comecei errado, porque até eu voltei agora no começo do ano, eu vi lá desde o zero. Desde o zero não, mas eu comecei a ver o zero. E eu estava com aquela coisa de acumular conteúdo. Eu tenho, sei lá, de francês desde setembro. Então, eu comecei muito assim, tudo estava demais. E aí, quando estava dando errado, eu vi que estava dando errado e você falou alguma coisa disso aqui. E eu falei assim, gente, eu estou fazendo muito e não estou falando. O que interessa é eu falar e eu não estou falando. Então, aí foi exatamente, foi agora esse finalzinho de ano eu dei um salto. Na verdade, eu acho que eu dei coragem quando aquele negócio do concurso do vídeo. Eu não sabia que não ia dar... Não, eu falei, eu vou mandar, eu vou mandar, está tudo errado, mas eu vou mandar assim mesmo. Eu acho que a partir daquele dia, e foi engraçado que era o meu aniversário, eu fiz no meu aniversário, era o último dia, eu mandei às nove horas, nove e meia da noite. Comemorou, mandei, então. Eu falei assim, mandei, claro, sem chance nenhuma, mas eu mandei. E a partir dali, eu acho que eu entendi que não podia fazer o que eu estava fazendo, entendeu? Óbvio que você vê... E o que é mais legal é você... E olha, a gente está falando disso e apareceu a Ingrid aqui que mandou umas carinhas de coração e eu vou dedurar a Ingrid. A Ingrid é da turma dois ou três, eu acho que é três. E ela, ela me passou um pouco, um pouco como você, tem características diferentes, mas é isso, a gente não pode virar ela e eu vi também a Larissa por aqui, que também é ativadora e que também faz uma coisa um pouco parecida com você. Vocês virarem acumuladores de informação e ó, a galera que está assistindo aqui e que busca aprender francês sozinho pelas redes sociais. Cara, o perigo disso é exatamente você passar anos estudando, você fica pensando que você está estudando, mas no fim das contas você só acumulou informação e aquilo não virou conhecimento para você. O que é mais incrível é que você já se deu conta disso e já está mudando. E eu percebo você nos nossos encontros semanais, no café, na live, etc, dentro, né, esses encontros são só fechados para os alunos, eu percebo porque você sempre se coloca, eu tenho certeza que você vai conseguir entrar nesse eixo de novo, porque ele exige esse eixo, o que que acontece? Ele exige que vocês aceitem, que vocês vão errar para caramba antes de acertar. E eu, se você é jornalista, você tem uma prática de escrita grande e de fala chata, mas agora você precisa olhar como se você fizesse a revisão do seu texto, ou como se você fizesse a revisão daquilo que você está preparando. E você precisa fazer isso, porque você não pode inverter a lógica, você não pode racionalizar o processo para depois colocar em prática. Mas você, Liliana, precisa colocar em prática e depois olhar para aquilo que você fez. Depois olhar para aquele processo que você fez e falar o que que eu quero aprender de tudo isso? Porque aprender tudo, se eu te falar todas as coisas, vão ser um monte de informações, você vai fazer uma lista de informações. e não é esse o que eu digo para você ativar o seu francês. E aqui tem um de cuidado, porque o que eu falei para a Denise, eu falei outra coisa, para a Denise, eu preciso que a Denise solte. Para você, eu preciso que você solte, mas olhe para o que você fez, olhe para o que você produziu, para poder avançar. Senão, você vai virar aquelas pessoas que para sempre ficam no mesmo nível do francês. E eu não quero que isso aconteça, isso não vai acontecer, porque você é uma ativadora, então você vai assumir o comando do seu processo. É isso, é você assumir o comando do seu processo. Oi. Faz sentido o que eu estou falando? Todo, total, total. Agora vai. Agora vai, tem tempo, você tem tempo de só para fazer isso, não só, não estou falando porque você está aposentada, estou falando porque você tem tempo ainda no processo, está no terceiro mês, e a gente aprender um idioma, é a gente entender como a gente aprende também, e como a gente precisa dar os nossos próximos passos. Isso faz parte do aprendizado. E é por isso que eu falo, quando a gente aprende francês, depois as próximas línguas vão ficando mais fáceis. Não porque francês é difícil, mas porque o processo de aprendizado ativo é algo que te mostra caminhos que você às vezes não sabia ou não prestava atenção. É o mecanismo, né? Isso, o mecanismo. Eu acho que eu descobri isso no final desse ano. No final desse ano eu acho que eu virei uma chave. Eu entendi que eu tenho lá, vou fazer os exercícios, vou fazer tudo direitinho, estou lendo, mas se eu não falar, dançou, não adianta. Exato. É os quilômetros rodados, tem que ter quilômetro rodado de língua, né? Tem que ter quilômetro rodado de língua para conseguir você se sentir à vontade. E assim, agora apontamentos particulares, pontuais, que eu tenho para te fazer. Algumas coisas que inclusive quando eu te falar, você provavelmente vai falar, ah é, nossa, é mesmo, poxa é, ela já me falou isso, já assisti lives, coisas que você vai com certeza ter essa sensação. Só que isso me mostra que você colocou pouco em prática o conhecimento. Esse é o risco da galera que fica só assistindo minhas lives, por exemplo. é claro que vocês aprendem coisa, mas só assistir as lives na hora que chegar alguém falando francês com vocês, aquelas coisas não vêm automaticamente, a gente precisa ter quilômetro rodado de língua. Então, vou te dar algumas coisas, eu vou até passar meio rápido, depois eu vou deixar isso na descrição da live, alguns pontos, só para a gente pontuar algumas coisas, tá? Então, os marcadores temporais, os marcadores temporais, é claro que isso você só vai aprender usando, porque senão vai ficar uma lista, você não pode aprender isso como lista. Então, você não pode falar assim, ele há há tanto tempo, porque isso você vai esquecer, você precisa falar de frases, a técnica da derivação. Então, pega lá esses marcadores que eu vou ré, ele cria inúmeras frases, todo dia cria um pouquinho, até que aquilo vira automaticamente para você, tá? Depois, eu quero que você tome cuidado quando você usa o verbo être e quando você usa o verbo avoir, não só no passé composé, mas, por exemplo, você quis me dizer, j'ai une soeur, eu tenho uma irmã, e você me falou, je suis une soeur, que significa, eu sou uma irmã. Isso, isso assim, não é muito grave, tá? É como eu tô falando, a comunicação, ela fica ok, porque isso me mostra que você às vezes, você tava nervosa, você me falou e tal, você não tá prestando atenção no que você tá falando, sabe? porque isso eu tenho certeza que é uma coisa que é fácil de você resolver. Então, falta quilômetro rodado aí também. Eu sei, né? Oi? Eu sei, mas é... Uma coisa importante, esses apontamentos que eu tô fazendo, você vai ver que inúmeros alunos vão ter apontamentos similares ao seu. Sim, sim. Não é assim, ai meu Deus, deixa eu sofrer. Tipo, não é pra você sofrer, é pra você sair daqui estimulada, aí atrás, porque você vai falar, você já está falando, você já passou 25 minutos falando francês comigo, ao vivo, com um monte de gente vendo. Não é fácil, eu sei que isso não é fácil. Tá? Então, isso aí. Aqui um detalhe que eu nem sei se você sabe, né? A diferença entre três palavras, par e por, par, que significa por, e por, que significa para, é o contrário do português, e também a diferença entre por e a causa do. Por, portanto, como a gente viu, é para, e a causa do é por causa de. Isso aqui não é muito grave, é um nível mais intermediário, é um erro de nível mais intermediário. Então, mas eu estou pontuando para você saber. A diferença entre por e a causa do. A causa do. Ah, a causa do. É, a causa do é por causa de, por causa de, e por é para. Tá? Então, são dois sentidos quase que opostos, né? E é isso, você é extremamente simpática, você sabe usar isso para manter uma conversa, você tem histórias incríveis, é porque eu já estou louca para saber, você podia criar uma série das suas viagens, contando as suas viagens, inclusive, isso poderia ser um ótimo exercício para você, que é jornalista, contar as suas memórias de viagem. Os mitos, né? É, escreveu um diário, escrever relatos de viagens, relatos de memória de viagem, que você lembra das suas viagens, isso é um ótimo exercício para você, porque vai fazer você treinar essas coisas que eu estou falando, mas não só de forma mecânica, mas parando para olhar, sabe, para cada ponto desse, porque você vai ter que usar os marcadores temporais, vai ter que usar a parecourt, vai ter que usar a etre et avoir, você vai ser obrigada a isso. Vou escrever. Como é que eu posso dizer no sentido, assim, de mico de viagem, né? Esses micos, esses fudos que a gente, como é que se fala isso mais ou menos, nesse sentido? Estou pensando, eu vou ter que dar uma pensadinha aqui. Mico. É, não é mico, né? Não é mico, né? Eu entendi o que você quer dizer. É que eu não estou me lembrando agora, assim, rapidamente, uma expressão equivalente. As burradas que a gente vai de viagem. Mas poderia ser, poderia ser, é, ai caramba, tem um ponto de língua. É, galerda de viagem. galerda de viagem. Galer, galer. Galer em francês, não é galera, galerda é perrengue, mico, de galerda de viagem. Galerda de viagem. Eu vou escrever meu galerda de viagem. C'est très bien, c'est une très bonne idée. Liliana, super, muito, muito legal. Olha lá, a galera já está pedindo para você escrever esses relatos e colocar na comunidade, no Facebook, e coloca um dia fixo. Toda segunda-feira você publica um relato de uma viagem. É um exercício, é um comprometimento com você, as outras pessoas vão começar a esperar o seu relato de viagem e é uma forma de você sempre ativar o seu francês. De você se obrigar a pensar, a olhar para o seu texto e tentar ver coisas que você já sabe se corrigir, etc. Então, espero que você faça, porque vai ser muito legal poder ler esses relatos. Tem uma na Torreif que é ótima, vou escrever. Ah, não seja agora, escreve, me marca lá na postagem para eu poder ler. E eu quero novamente para você terminar a sua noite feliz da vida, te parabenizar e te falar simplesmente para você continuar. Você está no caminho certo, ainda mais agora que você entendeu que nunca existe economizar a vida e a vida é agora que a gente não vai ficar segurando aula de conversação no dia que estiver pronto, a gente está pronto todo dia. Vamos gastar. Vamos gastar, vamos gastar a língua. Eu sou muito, 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 Elisa. Eu sou muito, 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 eu vou falar com a gente. Merci, Liliana. Como foi para você essa experiência? Porque eu acabei nem te perguntando. Como foi para você a aula? Elas me avisaram tipo 10 da manhã perguntando se dava para eu fazer, né? Aí eu falei, óbvio que... Mas eu fiquei nervosa o dia inteiro, mas foi muito, muito bom, muito bom. E ó, um recado para os próximos, não fiquem nervosos, não vai acontecer nada demais, mesmo que alguém chegue aqui e trave, não saia uma palavra. Eu vou mostrar para vocês que vai sair sim, que vai dar tudo certo e que aquela história, Tipo, ninguém vai morrer porque, sei lá, errou alguma coisa. Você não vai morrer porque você errou parra e pulpa, porque você falou je suis no ser ao invés de falar je no ser. Não é uma coisa muito grave na vida. Não é que você é uma cirurgiã e que você... Não é que você mora sozinha sem falar nada, né? Então, eu não posso ter medo de nada, né? Tipo, a lá que... Exatamente. Exatamente. Liliana, bom soar a você. Boa noite, se você vai dormir. E para quem... Obrigada. Beijo, Liliana. Beijo, beijo. Beijo por... Tel. Ah, merci, espero que eu só dê o beijo dele amanhã porque ele foi dormir. Eu ouvi um chorinho há um tempo atrás, mas eu acho que ele está dormindo agora. Olha lá, merci, Liliana. Ai, apertei o botão. Liliana, pelo amor de Deus, desculpa, bem na hora que você abriu a voz eu tirei o meu dedo. Pessoal que está aqui, Liliana, escreve aqui, por favor, que eu não... que eu tirei sua live aqui. Mas eu queria falar para todos vocês que, primeiro, a Liliana é uma ativadora e o que eu gosto de trazer aqui são realmente pessoas reais, né? Outro dia eu tenho uma aluna minha que participou e que falou que foram escrever para ela perguntando se era uma rolação. E é engraçado porque de vez em quando para alguns de vocês pode parecer que a Liliana fala muito, para outros pode parecer que ela ainda não é fluente, para ela, ela pode achar que ela não é fluente e para alguns você olha a Liliana falando e fala meu Deus do céu, o dia que eu falar que nem ela já está maravilhoso. E todos vocês são 100% capazes de falar francês. Basta dar o primeiro passo. Não adianta você ficar olhando os outros. Não adianta você ficar que nem a Liliana falou, né? Que ela se deu conta que ela estava sendo uma colecionadora de informação. Não adianta você ser um colecionador uma colecionadora de informação. Você precisa partir para a ação. E amanhã às 9h47 é, tá certo, 9h47 da noite a gente vai ter mais uma aula de conversação. Até sexta-feira todos os dias à noite teremos uma aula de conversação. Isso faz parte do nosso aquecimento para a Grande Missão Francês Ativo. Se você não sabe o que é a Grande Missão é um evento 100% online 100% gratuito que vai acontecer do dia 25 ao dia 31 de janeiro na internet você pode estar em qualquer lugar do mundo você não precisa pagar um centavo para participar para você participar e entender como ativar o seu francês como sair dessa coisa de, ai meu Deus será que eu sei esse verbo ou não sei esse verbo sair da decoreba sair do acúmulo de informação e partir para a ação aperta aqui em cima no meu nome é